O quadrinho aqui né, Zero Hour, ele é uma edição né, da Panini, ele, a Panini, ela lançou ele, a Panini publicou ele né, na verdade em, na coleção da Panini né, ela lançou né, lá na, em 2020 né, nessa saga dos anos 90 né, que, muitas pessoas não gostam, gostam ou não gostam, dessa saga né, que aqui vai reunir a, edições, né, da, 15, Zero Hour, 15, Crazy Hour Time, 4 a 0, e Showcase 94, 8 e 9, roteio por John Drews e Jay Orden, É o, é o John Drews né, ele vai ver o conchê tá, a arte é bem bonita né, é anos 90 né galera, Drews é o Kai que vai ser o, se não me engano o Kai que vai fazer, bem bem fácil né, é, o Kai que vai escrever a morte do Superman né, aqui vai ter um, falando sobre a, um, um, sobre o Drews né, aqui vai ter dois, vai ter dois, né, vai ser esse toie aqui, com o tempos e o, o beboer Hunter, que até já comei, já, já Parece muito o Cable Da Marvel Aqui eles vão estar vendo no tempo Vai ter o Monarker Que é o Que é o É o Conumba E aí eles vão estar enfeitando Que é a versão E até que Vai aparecer essa versão Que é o Estimplano E aí que vai começar A vida dele Vai começar Sumindo as versões Aí até o O Merton vai Avisar o Taksajan, mas o Taksajan não vai Ligar Aí o Batgirl vai aparecer No meio do que ela está planeada Que foi na época da Beada Mortal Que já aconteceu a Beada Mortal O Batman Ele e o Jim O Kim Já Então o Jim já existe nessa época Que ela não conhece E até o Ele vai Depois do Google Passar Ele vai pro futuro O Flash Ele vai Vai O Flash vai morrer O Superman O Superman Ele retornou Na morte Do Superman Então a história se passou Logo Da morte Ele está com o Abelogand E aí E aí A gente vai O Jovem O Adelar Verde Mas eu não consegui Aí também O Gavião Que vai estar Enfim Então O Vendo O Adelar Verde Vai ser Várias versões Do Gavião Aí o Superman Vai ter O Adelar Verde Vai mostrar O Superman Vai representar A mensagem Do Leto Pelo 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 Adelar Verde Aí o O Acumen Vai lá Lutar Ador a Troy O Rey O Atom Superboy Os Renegados Até o Que o Verde Vai Aí o Espectro Ele vai Ele não E até O Vandos O Vandos O Vandos Vai ser Pagada a essência A sociedade Vai aparecer Na edição Número 12 O O O Jovem Vai ficar bravo Então Olha o teu Aqui A A Suicidade Então Eles vão Enfim Tando Aqui O Gladiador Doado Menna A Vida Dupla Muito Bonita Todos Heróis Né Capitão Atom Aço Que eu nem Conhecia Tá Que é Esse aqui É Como Esse Esse aqui Também Esse 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 Eu achei Esse aqui Estelar Gagardo Na época E A Vagavião Né Vamos Juntar Né Em Um C Só Né Aqui Ó Ele Ele Aí A Os Novos Deus Né Vamos Percebê E Tá Aqui O O Tempo Né Vai ser Derrotado Né O O O Tempo Fazer Deu Deu Tá Não Eu Descubri Que é Uma Versão Não Tem Que você Deu Vai tomar O Day Eles vai Esteban vai Fazer as versões Vai Ficar mais velho Deixar eles velho Uns morrer Uns E o Jake e o Alan Vai Ajudar eles no hospital Vai ter muita luta E aí ele vai E aí a edição Número um E até que aqui a gente vai ter a edição Eu acho que é o Esse vilão Mas não é ele Vai revelar aqui O Jake vai Ajudar o espectro Mas na verdade aqui no final Vai ser revelado que As realidades estão sendo apagadas O tempos Mas na verdade quem é o vilão mesmo Que está fazendo isso E querendo mudar a realidade É o Paralaxe Então O Paralaxe Está fazendo isso Então Vai Mostrar aqui na história A Pior que a Polina Ela Aí no final Aqui o espectro vai Para esse balão Lutar Então a gente tem uma Ajudar a delutar Então eles vão ver E o universo O mundo faz Sendo requeado O universo Sendo requeado E a E a história Acaba aqui E aqui a gente vai ter Uma coisa Um homogê Do universo Do universo E sim É Foi Comentei Que o O O O Apocalipse E Aconteceu É Comentei E aqui vai ter uma entrevista Com Se tem alguma Divisão No começo Uma entrevista Aqui vai ter As capas Poster Pessoal Aqui foi a capa Da Essa aqui Né Capa Do encadenado Original Da Capa Né Da Capa Desse O nome Poster Meio bonito Poster Pessoal Comics Onde vem Cimics E Como que se vai Com 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 25 E P Vivo 25 0 Multi Sempre Aqui Vai ter O posto Né É É Ótimo Bolsonaro Aqui O posto Né Do O Cipurâneo E Roteiro Né O O O Do No Do Zero E É Isso Se É Legal Ok Aqui 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 Da Bajor 89 De Zero E Três Aqui O Poster E a Capa Do Zero Hora 2018 Se Legal Né Zapan Nige Vai Se Lançado Vai Lançado E Puxou Se Legal Se Nige Vai Se Lançado Lá Pera Que Ela Lançou Ela Lançou Né Essa Capa Aqui Porque Ela Lançou Nessa Capa Né Quem Não Quisesse Levar Spawn Ele Levou Spawn Né Quem É O Vilão Que É O Palax Né Mas Não É Uma História Boa Não É É Uma Saga Boa Tá É E Tem Sete Né É Uma Ainda Não Sei Tá Eu 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 Não Posso Com Pá Como Quiso Nas Infinitas Terras Porque Eu Ainda Não Unir Ainda Quero Ler Tá Ainda Vou Ler Mas Mas Eu Sei Que Mas É Uma Ediçãozinha Boa Também Não Com Edição Eco A Invasão A Dois Também Gostei Bastante Da Diz Dois Gente Diz Diz E Um Um Um